Muito mais ágil do que o Sonic, bota o fone que cê vai ver Sem re nem se re nem sei o que, tô pra ver essa porra virar Por quem faz de coração pra essa cidade, sem vaidade Pra ser real nem por dólar, mas sempre teve que saber fazer os dólar Então embora Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Ei, 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 cê tá ligado? Ei, 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 cê tá ligado? É o Escobar que é tonto, o nié da Sense tá sem senso Pra mim você não passa de um sonso e o bagulho é foda mesmo Não deu uma adoração Quero ver, mandar seu reja fazer o DJ nessa sessão Desse jeito, tá vendo que escovar agora é mito Até que saiu algo desse aeroporto de mosquito E é desse jeito agora que eu falo Na sessão JC não aguenta essa poseta, irmão É aeroporto de mosquito, é verdade essa proposta O mosquito tá aqui porque eu tô perto da posta E bagunecita, você se pega na visão Cê tá ligado, tá fedendo e já tá lá no chão Desse jeito agora que eu falo Eu sou oriundo e porra aqui no freestyle Eu sou vagabundo, não importa Agora que eu falo, a ideia não é oca Não é mosquito, porra, se chama mosca O bagulho é foda mesmo, você não tem sessão É vagabundo, no rap não exerce a profissão E o bagulho é foda mesmo, bagulho é sem pudor No rap eu honro essa porra, sou trabalhador É desse jeito agora que eu falo Pode carma, honra a profissão, porra Porque eu tenho contas pra pagar E é desse jeito agora que eu falo Eu sou sujeito homem e eu trabalho Porque a barriga ainda sente fome É isso da hora, mano Vamos votar com consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JN Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Escobar JN1 a 0, tudo que vai, volta Obrigado por vocês terem gritado do Escobar É desse jeito agora que eu vou falar pra tu Me diz aonde que tá a raiz dessa rosa, deve tá no cu É desse jeito agora que eu falo na sessão Cê não aguenta na rima e vou te gastar Bagulho é foda mesmo, vou te falar Bagulho não adianta falar que vai gastar Porque você tá apelando, manda no dia a dia Não manda em teoria, a pérola pedeira É desse jeito agora que agora eu vou falar Pera aí, vai fazer igual o outro, vai chorar E é desse jeito agora que eu falo na sessão Porra, manda alguma coisa boa, irmão Ah, bagulho é foda, cê paga de bolsão Matei amigo, chorei no velório sentimental E o bagulho é ziga memo, não sei se tem a sessão Cê tá ligado, não passa de um bosta vacilão Pera aí, que agora eu sou pedreiro, né cimento Eu vou te matar e nem tenho sentimento E é desse jeito agora que eu falo, né Vite, porque eu sou Escobar, sou serial e... Cê é pedreiro, tá de chacota Cê é pedreiro, no rap só faltou a sua mão de obra Porque o bagulho é foda Eu falo pra você, tô astuto Chego com a mão de obra e com o produto Aí, da hora, Escobar começou Barulho para quem gostou da cima do Escobar Barulho para quem gostou da cima do JN Só pra confirmar, Escobar JN JN, próxima fase, certo?